Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha saiu mais um rostinho aqui galera, esse aqui ó de gatinho galera, muito legal galera, vou tá pegando o meu, vou tá deixando o link pra você estar resgatando galera, ó o meu não consegui resgatar, galera, resgata esse item aí galera, rápido, porque o Roblox tá deixando pago, não, o Roblox não é né, o pessoal que tá fazendo tá deixando pago depois, fica por 5 minutos, 1 hora, 2 dias, não sei quanto tempo vai ficar, então corre pra tá garantindo o seu, beleza? galera, o link desse item vai tá na descrição do vídeo e no comentário fixado, valeu, galera que gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adioso e tchau!